Uma audiência pública apresentou as principais ações em andamento nas áreas da cultura e do turismo. O encontro promovido na noite da última segunda-feira foi uma ação da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte do Legislativo em atenção à solicitação do vereador Ricardo Silva. Nós tivemos aqui o secretário de Cultura, o secretário de Turismo e também de Educação. E esses três estão atrelados dentro do conceito e tudo que foi colocado aqui, eu acho que fala um pouquinho daquilo. Nós abrimos um leque daquilo que está sendo feito, daquilo que vai ser realizado e daquilo que as pessoas querem saber. O que acontece no turismo na cidade, o que acontece na cultura, como também na educação. Como que eles andam juntos, quais são as ações, quais são as iniciativas que estão sendo fomentadas aqui. Tudo isso foi exposto aqui nessa audiência pública. Então, para nós foi de grandeza. Acredito que os vereadores que estiveram aqui, o vereador Nino da Pizzaria, a vereadora Ana Paula Rossi, que nos secretariou, bem como a presença do nobre vereador Rogério Santos, foi de grandeza. Eu acho que esse interesse por essa causa mostra o que nós queremos para a nossa cidade. Felicidade. Foi esse o sentimento que o vereador Rogério Santos disse sentir ao utilizar a tribuna. Porque a audiência pública sempre quer debater, discutir os problemas da cidade e existem, naturalmente, muitas divergências. Esta audiência pública traz visões diferentes, de secretarias diferentes, de instituições diferentes, mas todos com o mesmo propósito, que é construir uma cidade melhor, pensar em uma cidade melhor. E quando eu encontro esse tipo de ação, eu penso, aqui tem política. Porque a política, mesmo que traga visões diferentes, lados diferentes, mas se constrói algo para o bem comum. É exatamente esta a razão da minha alegria por essa audiência pública, que eu aproveito para parabenizar o vereador Ricardo Silva, proponente dessa audiência, que conduziu tão bem e, sobretudo, está pensando a cidade de modo espetacular, uma cidade para o futuro, uma cidade muito melhor. Eu vou copiar o meu amigo, o vereador Rogério Santos, porque concordei totalmente com ele. Foi uma das melhores que eu participei. Aqui a gente teve uma audiência pública com várias propostas para o nosso município, para resgate da nossa história, para o turismo da nossa cidade. Tivemos uma aula também com o seu Geraldo Seter. Então, eu estou muito feliz e quero parabenizar o vereador Ricardo Silva pela iniciativa dessa audiência pública, que foi uma das melhores que eu participei até hoje. Para o vereador Nida Pizzaria, existem propostas que foram apresentadas na audiência, possíveis de realizar com o menor tempo de espera. A cultura, o Eder B2, vem fazendo um belo trabalho na Secretaria de Cultura. Eu creio que ele está se empenhando bastante e as propostas que ele falou, acho que deve estar sendo realizadas primeiro aí na nossa cidade. Obrigada. Obrigado.